E aí pessoal do canal Canto Game Brasil beleza hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês vou testar um videogame antigo tal de videogame antiga na nossa TV Multilaser só que não é essa aqui é o meu monitor aqui é minha TV Multilaser 24 polegadas tá e aí fazer o teste aqui de um Master System provavelmente vai embora então tem que fazer o teste tá já liguei aqui ó o cabo de vídeo tá apesar que o Master System só vai usar é o áudio eu tô vendo esse vídeo à noite tá gente o áudio e o som tá já liguei lá ah você sabe que tem uma saída uma entrada áudio e vídeo né a TV Multilaser é essa balança aqui não tem nada a ver tá gente essa balança aqui eu guardo aqui porque se eu deixar lá no chão os gatos vão fazer besteira em cima vamos lá pegar o videogame ó já coloquei aqui eu não posso mostrar marca aqui da caixa já coloquei o videogame aqui nessa caixa aqui vou tirar ó porque não tá tampado aqui lado aqui a parte de baixo ó se cair vai quebrar tudo já pensou cara ai meu Deus meu Deus do céu não cai segura 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 ó e tá aqui ó o Master System bonito tá eu usava esse Master System aqui teve uma época que eu importava muito sabe gente comprava jogo de fora né mas que dava para importar eu usava ele mais para testar testar os jogos então assim usava pouco né e hoje estamos no ano de dois mil e quatro quem é importador sabe que quem é importador sabe que tá difícil né questão de importar as coisas é muita taxa mas não pode falar mal do governo vamos voltar aqui ao Master System então ó o Master System 2 ó tá bonito né liga e desliga aqui você conecta o controle aqui tem um ledzinho reset pausa antigamente o reset era no videogame tá gente ok isso aqui é um card que você pode colocar aqui tá gente entrada de cartucho aqui ó ó aqui no adaptador aqui da tomada né ó já tá 110 aqui ó fonte original tec toy e tá aqui ó como é que a fonte o cabo já tá lá se conecta a fonte bem aqui ó eu tô aqui ó tá um pouquinho sujo vou até limpar depois aqui no caso é para abrir a antena tá ainda bem que tem pelo menos uma entrada de áudio saída aliás né e uma de vídeo tá ok galera tem que entender que tá com o vídeo game antigo tá gente ó só vai só tem uma saída de áudio e uma saída de vídeo tá beleza liguei aqui já o videogame tá aqui ó eu desliguei o flash pra senão aí tá aqui ó pronto agora sim já liguei aqui o videogame aqui ó na áudio e vídeo fonte bonito bom aqui já tv vamos ligar power e aqui o led ao baixar para desligar o flash aqui ó ó e oh no não pegou porque não pegou galera gente vocês estão vendo agora vestical porque eu tô sem tripé tô adaptando aqui o celular eu tenho esse controle aqui ó controle aqui da tectoy também ligar o flash ó foco meu filho tá original não é não tem que ter aquele quadradinho básico né mas vamos testar aqui então olha só já liguei aqui o controle ó o foco meu filho nossa vamos ter que eu jogo esse aqui tá e aí 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 é fantasma aqui ó o fantasma aqui eu gosto de eu gosto de atistar em fantasma assim a imagem na 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 tv dá para ver uma pequena distorção tá de cores acho que ela fica meu fica meio estranha as cores ó mas tá vendo ó mas mesmo assim tá bem tá bonito cara é melhor do que é melhor do que rf né aí burri tava matar esse bicho aqui ó e isso nem me lembro que tem que fazer aqui o ato não o burro bom então é isso galera é bacana né eu espero já poder ter dinheiro para comprar essas coisas que no caso aqui eu vou ter que vender mesmo mas enfim tá aqui é o mais desse bonito da tectoi aqui no canal contigo em brasil tá pá e tchau e aí e aí e aí